Oh! Não se enxerga, brasileira, para lançar depois do carnaval, do carnaval, eu vou fazer um nhe-r-r-r-romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor, para gravar num disco voador, eu vou fazer uma canção de amor, para gravar num disco voador. Uma canção, dizendo tudo a ela, que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral. Minha paixão há de brilhar na noite, no céu de uma cidade do interior. Como objeto não identificado, como objeto não identificado. Que ainda estou sozinho, apaixonado, eu vou fazer uma canção de amor. Minha paixão há de brilhar na noite, eu vou fazer uma canção de amor. Minha paixão há de brilhar na noite, eu vou fazer uma canção de amor.